Bom pessoal, vamos falar agora de uma M16A3, é um monstro isso aqui, tem 1050mm de comprimento, pode ver que é uma EGG bem alta, bem grande, bem comprida, bem clássica como as M16 né, então você tem um cano maior aqui, para quem joga de DMR aí perfeita, você consegue colocar um cano bem longo, tem um tiro mais longo e preciso também tá, a gente tem aqui um handguard de plástico tá, eu consigo desmontar ele aqui, se eu abaixo o Delta Ring aqui ó, ele sai aqui na minha mão, mas a bateria não é aqui tá, é o regulagem de hop-up, aperta aqui, a gente faz regulagem de hop-up por esse sistema rotativo, da cima e para baixo, quem quiser ver nosso review de hop-up tem no YouTube, digita lá regulagem de hop-up GM Tato que você vai ver nosso vídeo explicando exatamente como é que funciona o hop-up, para eu fechar, eu aperto esse botãozinho, catch release, aperto, fechei, galera sempre deixar a tampa aqui fechada, tem um carry handle corpo em metal, estoque é plástico também, mas o corpo é inteiro em metal tá, carry handle também, esse carry handle então ele casa com a alça e massa aqui né, se eu tirar o carry handle, não tem a necessidade de eu ficar com essa massa de mira aqui, então ela é inteira em metal, tem um peso de dois quilos e setecentos, é uma arma razoavelmente pesada, questão de zarelo a gente pode, tem duas aqui né, usar aí duas pontas, quem quiser usar em uma ponta aí vai ter que trocar aqui, colocar um zarelinho nessa região, tá conseguindo usar em uma ponta, ela tem o sistema safe né, safe, semi e alto, ela vem com um carregador então high cap, a gente põe as bolinhas aqui né, deixa eu mostrar melhor no stand para vocês, só que eu acho que é no modelo flash, exatamente no modelo flash, então a gente vai puxando essa cordinha aqui e vai recarregando, vocês vão ver melhor lá no nosso, no nosso stand, ela é elétrica né, é uma arma elétrica, um soft elétrico, coranha clássica da M16, pode chegar mais perto, mostrar para eles um detalhe aí, a coranha clássica da M16, por isso que ela fica muito mais longa também, é, o corpo já falei, full metal, charge handle full metal, magazine high cap, aqui em polímero, a gente não consegue colocar acessório, tem até alguns trilhos que a gente tem no site, vou até colocar aí na descrição embaixo do no YouTube, que tem um trilho que você consegue botar uma lanterna, botar um grip aqui, alguma coisa tá, não precisa trocar o hand guard, é, questão de comprimento de cano aqui, vou pegar a regra, a gente vai medir junto, o máximo que dá para a gente colocar, só para vocês terem uma noção, é, aqui a gente tem um cano de, dá para a gente colocar um cano de até 570 milímetros, mais ou menos, tá, então dá para fazer, botar um cano de precisão bacana aqui, deixar ela nos 450 FPS para estar buscando mais, dá para colocar uma lunetinha aqui em cima, vai ficar show de bola, enfim, dá para usar essa airsoft para muita coisa, até para assalto você consegue jogar, mas ela é muito grande, baixa um pouquinho FPS, que eu acho que está batendo mais de 400, dá para jogar para assalto, mas como ela é muito grande, para você se movimentar ali, você vai perder, tá, vai perder um pouquinho de mobilidade, então agora a gente vai lá no stand e dar uns tiros com ela, para vocês verem aí o FPS e os disparos. Bom pessoal, voltando então para o review, esse high cap ele é diferente do que vocês estão acostumados a verem, tá, vou colocar aqui então a bolinha em cima, normal, tá, só que esse magazine aqui ele é no estilo flash, aqui cabe mais ou menos 400 bolinhas, o estilo flash você abre se não tem a cataraca embaixo, você abre por aqui e eu vou puxando essa corda para baixo, soltando ó, opa, secapa da minha mão, puxa e solta, esse é o estilo flash, tampei de novo, agora a gente vai fazer a cronagem dela, com 0,20 sempre, tá, então a gente deu 403, 403, 400, e nessa faixa de 400, 403 aí, agora deu 392, então a gente só vai 390, 400 de FPS, dá até para a pessoa entrar na sorte, mas como eu falei ali, é muito grande, tá, então para eu entrar aqui ó, só trocar a mão por exemplo, olha como eu ocupo muito espaço aqui ó, olha o tanto de espaço que eu comprei, se eu tiver que pegar um cara aqui atrás, olha como eu já não consigo ó, vai bater a ponta aqui ó, aí você tem que puxar para cá, olha a dificuldade que você tem no CQB com ela, aí o cara já está te vendo aqui ó, então uma arma para CQB é difícil, mas essa aqui é mais para a arma para campo aberto, tá pessoal, ela tem o semi e o full, vou dar uns tiros no semi ali agora, e o full dela, show de bola, grande espalhada, estamos aqui, sempre fica as bolinhas né, umas bolinhas no hop-up, a gente orienta sempre o pessoal a tirar o carregador e dar uns tiros em seco, porque sempre fica uma bolinha aqui na cama, deu os tiros em seco, tira a bateria, tira a bateria e guarda, beleza espalhada, queria convidar vocês aí então para estar se inscrevendo no nosso canal, no YouTube, Instagram e no Facebook, no YouTube clica aí no sininho para estar recebendo as notificações, segue a gente aí também para a gente trazer a plaquinha aí para a loja, beleza espalhada, fico por aqui então, até o nosso próximo vídeo.